Ô, esses ingleses são muito burros, eles acreditam em qualquer coisa, cara. Por que aquela hora lá você mostrou a foto do filhinho da Francieli? Aprende a coisa, porque mentira tem que ser bem cortada, você tem que contar com detalhe. Quando você conta com detalhe, aí que a mentira funciona. Entendeu? Essa é a primeira lição que você está tendo aqui no ônibus. Viu, filho? O sistema aqui é bruto, filho. Eu sou paulistano, nasci no Tatuapé, cresci no Bom Retiro, na comunidade judaica, onde eu vivi até 19 anos. Quando eu saí do Brasil, eu fui morar em Nova Iorque, viu? Então eu fui com uma passagem só de ida. Aliás, não, eu tinha uma passagem de ida e volta, mas era tudo muito diferente naquele tempo. Você podia vender a passagem de volta. Assim que eu cheguei em Nova Iorque, eu vendi a minha passagem de volta. E fiquei clandestino, ilegal, não clandestino, ilegal, por três anos em Nova Iorque. Depois eu casei com uma americana só para ter o green card. E mais um ano depois eu resolvi sair de Nova Iorque porque eu tinha vontade de vir para a Europa. Coincidentemente, a Globo tinha comprado uma televisão na Itália. Exatamente quando eu tinha chegado. E a minha intenção inicial era de estudar no Centro Experimentale de Cinematografia, que é uma escola de cinema. na Itália, mas recusaram, não me aceitaram na escola. E eu soube que a Globo tinha comprado essa televisão, a Tele Monte Carlo. E eu fui lá e consegui... Entreguei o primeiro como editor de vídeo. E depois eu passei a dirigir o equivalente, muito minúsculo e irrelevante, comparado com o Jornal Nacional, mas era o equivalente ao Jornal Nacional da Tele Monte Carlo. E me interessei muito por ópera. Eu tinha essa... Nasceu essa paixão por ópera. E eu comecei a escrever roteiros e comecei a fazer documentários. Aí eu fiz o meu primeiro trabalho como diretor, autora, mais autoral mesmo. Foi um documentário que eu fiz sobre os judeus na Amazônia. Aí eu resolvi que eu não queria mais trabalhar numa emissora e queria ser independente. E também estava muito cansado de morar na Itália. A Itália é um país muito provinciano. Se você não é italiano, é um lugar muito difícil para estrangeiro viver. E eu resolvi vir para Londres. E logo que eu voltei para Londres, que eu cheguei a vir morar em Londres, eu estava trabalhando bastante com a Rai, que é a televisão italiana, fazendo documentários para eles. E eu entrei numa livraria, onde eu ia sempre, quando eu morava em Roma, tinha o Giorgio, que era o vendedor de livros dessa livraria. Ele falou assim, ah, você não está mais aqui e tal, porque eu vi um livro que eu queria estar guardando para você, que você vai gostar. Eu conversava muito com ele. E era um livro escrito por um ex-chefe das Brigadas Vermelhas, que tinha encontrado um travesti brasileiro na prisão. e ele e o grupo dos ex-brigadistas resolveram, então, publicar um livro que era uma espécie de autobiografia do travesti, da Fernanda, chamada Princesa. Um menino da Paraíba cujo sonho é ser mulher. E vai para a Itália para se prostituir. E é também uma oportunidade de retratar essa comunidade de brasileiros trabalhando nas ruas de Roma e Milão. Milão, 9 de janeiro do ano 2000. Querida mãezinha, desculpa por passar tanto tempo sem te escrever. Eu estou bem e com muita saúde, graças a Deus. Milão é uma cidade muito bonita. Eu já sabia antes de vir que era bonita. Mas eu não esperava que fosse tão lindo. Há um mês estou vivendo na Itália. E já encontrei um bom serviço no cabrileiro. O salão é muito chique. E os patrões estão muito contentes com o meu trabalho. Eu fiz um documentário sobre uma comunidade de tóxico-dependentes italianos aqui. Tinha muito junk italiano aqui. São 15 anos que eu estou fazendo. E cada dia é sempre a mesma coisa, sempre a mesma rotina. É como ir a trabalhar na fábrica. Você deve... Como se diz? Você tem que lembrar a cartolina cada dia. Cada dia é igual. Não muda só a história. A história é que... Um dia você consegue roubar uma coisa, um dia consegue roubar outra coisa. Aqui eu fiz vários documentários na África. Vim em Angola, Moçambique, para a televisão italiana. Então eu estava trabalhando muito na Itália, mas vivendo aqui. Em Malães, tem muitas minas. E nós apresentamos uma peça que fala sobre a gente que caiu na mina e ficou sem uma perna. Apareceu um grupo de camponeses que viram o nosso espetáculo na praça e gostaram muito. E foram ter conosco lá no hotel onde nós estávamos hospedados para nós lhes ensinar também a fazer teatro. Mas, mãe, o grande problema deles é que no grupo deles não tinha mulher. E nós convencemos um dos senhores que perdeu a perna na mina a fazer papel de mulher. O Jean Sardin foi uma volta minha para o Brasil. Apesar de eu estar voltando para morar lá, foi a primeira vez que eu fui filmar uma longa-metragem no Brasil com um elenco brasileiro, o filme foi uma co-produção, a primeira co-produção anglo-brasileira. Eu fiz, ano retrasado, o nome da morte, mas é uma produção brasileira. Isso realmente foi o meu primeiro filme brasileiro 100%, com um elenco brasileiro e produção brasileira. Entrar para a polícia militar não é tão simples assim quando seu pai acha, não. E eu vou ficar fazendo o que aqui, tio? Vai trabalhar, não foi isso que você veio fazer aqui? Forra, sim, mas vou trabalhar com o quê? Você precisa ver o garoto atirando o santo. Liguei o rádio, tinha uma pessoa, uma pessoa sendo entrevistada na BBC Radio 4 e ele disse uma coisa que me tocou muito. Nunca descobri quem era a pessoa. Ele disse o seguinte, que o exílio, na verdade, só começa quando a pessoa que foi embora tenta voltar para casa e descobre que não pode mais ficar no lugar que achava que era a casa. Então, eu me sinto muito assim com relação ao Brasil. É no sentido mais profundo da palavra minha casa, mas a minha casa agora é aqui. Então, eu vivo nessa ambiguidade. você pode nunca matar outro pistoleiro. É preciso respeitar o colega de profissão. Não mata não, cara. Minha mãe é doente. Minha mãe precisa de remédio, ela tem problema de rins. Se fazer um girado, não mata não, cara. Se foro, se foro, não mata não, cara. é muita plupart, Se foro, não mata não,fa. Se foro, Se foro.